Música Superior Tribunal de Justiça realiza a décima edição do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. O evento realizado de forma online reuniu magistrados, servidores do Poder Judiciário, organizações públicas e privadas, representantes da sociedade civil e especialistas no tema. Na abertura do seminário, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, destacou os avanços conquistados em 10 anos de debates. Toda caminhada começa no primeiro passo e o primeiro passo desse evento já conta 10 anos. Nessa estrada, o Seminário Planejamento Estratégico Sustentável deixou pegadas importantes. O ministro do Superior Tribunal Militar, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, também participou da abertura e destacou os avanços em sustentabilidade promovidos com um plano estabelecido pela Justiça Militar. A redução de consumo de água, energia elétrica, a expressiva redução de impressão em papel e diversos outros aspectos. A assessora de gestão sustentável do Superior Tribunal de Justiça, Kathleen Feitosa, explicou que ao longo dos últimos anos, o seminário se tornou referência em sustentabilidade na gestão pública e foi palco de importantes debates. Eu fico muito feliz de perceber que esse evento não é mais do Judiciário. Aqui estão gestores municipais, gestores estaduais, do Executivo, do Legislativo... São pesquisadores acadêmicos, esse com certeza é o nosso maior evento voltado para essa temática. O seminário tem o objetivo de debater e promover a gestão pública sustentável mais alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Neste ano, estão previstas palestras com temáticas variadas, como a elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa pelos órgãos do Poder Judiciário e novas normas relacionadas ao tema. O evento, que segue até sexta-feira, tem transmissão ao vivo pelo YouTube do STJ e a íntegra do seminário ficará disponível no canal. Legenda Adriana Zanotto